Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu queria falar da loja, né, porque chegou aí hoje de manhã Os pacotes aí, né, com relação a The Witcher, né, o pacote da Ciri e também o pacote da Yennefer, né As duas skins vieram separadamente ali em pacotes, né, o da Ciri tá um pouquinho mais caro, o 2000 VB A da Yennefer 1800, né, porque a da Ciri tem a Asa Delta ali, que é muito, muito linda Então tá aí, né, se você curtiu, aproveita, né, porque essas skins de parceria a gente nunca sabe, né, quando podem voltar E elas estão muito lindas, na minha opinião, né, se você usar o código Vagabito é 10 anos de sorte aí na sua vida E outra coisa, né, que também chegou no jogo com relação a isso, são novas recompensas, tá Três itens que você pode pegar de graça na sua conta, completando tarefas aí em mapas do modo criativo Olhem só, atinja a meta de eliminações em Yennefer's Battleground, você consegue o emoji da Yennefer E conclua o trajeto de parkour da Ciri's Escape, você consegue o emoji da Ciri, certo E completando então, né, as duas tarefas, você consegue o banner da Ciri na sua conta também, né Os mapas em questão, tá aparecendo o código aí na tela, beleza Esse é o código aí em vermelho do mapa da Ciri E esse aí é o mapa da Yennefer pra você fazer, né, pegar então os itens de graça Lembrando, tem uma semana, né, 10 dias basicamente pra você tá resolvendo aí E uma parada interessante com relação a loja, é um bug que permite você pegar uma mochila muito bonita Inclusive de graça, por tempo limitado Olhem só o que o Firemonkey falou aqui Se você comprou o pacote de vestiário do Musilk, né, que é esse pacote aí E depois pedir o reembolso Antes que a mochila aí do Clocked Shadow fosse concedida aos jogadores Você vai perceber que agora você tem a mochila no seu vestiário, né E não tem mais o pacote, né, porque claro, você pediu o reembolso Ou seja, você conseguiu a mochila de graça basicamente Porque o que acontece, né, esse pacote voltou recentemente na loja E todo mundo que comprou, né, muitas pessoas relataram que a mochila não tinha chegado na conta A Epic Games ficou sabendo desse bug e corrigiu, né, deu aí a mochila pra essas contas elegíveis Só que nesse meio tempo, né, que esse bug tava sendo corrigido O pessoal que pediu o reembolso do pacote, né, devolveu os itens Recebeu de volta os e-bugs Mas depois que a Epic Games corrigiu o bug Acabou recebendo a mochila de qualquer maneira Então basicamente pegou essa asa preta e muito bonita, né, de graça na conta Só que muita gente falou que esse bug já tinha acontecido, né, com pacotes aí no passado Já aconteceu algumas vezes E a Epic Games sempre tira, né, essa mochila de graça pra quem pegou através do bug Numa próxima atualização Mas como teve atualização massiva recentemente Eu acho que a próxima atualização vai demorar um pouco, né, pra acontecer Porém, né, pra azar dessa galera, né, meio que foi vazado Que vai ter atualização de verão já a semana que vem Então, né, se você pegou essa mochila de graça, né, por conta desse bug Eu acredito, né, que já na próxima terça Ela vai estar saindo da sua conta Mas não deixe, né, de ser um bug aí positivo pra esse pessoal Porque vai poder, né, usar a mochila aí por alguns dias Só que nem tudo é mil maravilhas, né O Firemonkey terminou dizendo o seguinte Mas se você comprou e depois pediu reembolso Aí desse pacote aí, mano, chamado Banner Gear, né Que vem vários itens Você perdeu todos os cosméticos aí do seu pacote do Musilk, né Caso você tinha comprado na sua conta também Por conta do gesto, né, estar nesses dois pacotes A gente pode ver que o gesto ali da bandeira Tá nos dois pacotes Então se você já tinha comprado o pacote do Musilk E comprou agora esse outro pacote E pediu reembolso, né, você perdeu o pacote do Musilk também Porque o gesto tá ali incluído nos dois Então meio que rolou esse bug também na conta aí da galera Mas não fique desesperado, né, se você perdeu os itens de um pacote Que você não pediu reembolso Epic Games vai estar corrigindo também, né Acredito que na próxima atualização, beleza? E só pra fechar aqui o assunto de itens, bug e tudo mais Muita gente tá relatando também que desde a última atualização Essa picareta que se eu não me engano é da skin do cogumelo Ela tá bugada, tá ligado? Tipo, as cores dela estão diferentes A gente pode ver no canto esquerdo naquela mini imagem ali No vestiário da picareta Mostra as cores que de fato é pra ser o item Que é meio cinza ali com azul, né, no cabo e tudo mais Agora, no lado direito, que é a imagem maior da picareta Que é assim que ela tá no jogo atualmente São cores totalmente diferentes É uma cor meio dourada, né, avermelhado ali também Em cima do cabo Então o pessoal não sabe se isso é um bug Ou a Epic Games vazando sem querer, né Um estilo aí dessa picareta que pode chegar mais pra frente, né Realmente pode ser isso Mas enfim, né, tá aí só comentando com você Se você tem essa picareta na conta Ela tá de uma cor diferente, né Acredito também que em breve vai ser solucionado aí pela Epic Games E outra coisa, manos A Epic acabou corrigindo dois bugs, certo? A gente sabe que desde a última atualização Muitos bugs vêm acontecendo Um deles que eu tinha falado é com relação à Vitória Royale Em partidas ranqueadas, né, não estar concedendo pontos E a Epic corrigiu, olhem só Nós lançamos uma correção que deve resolver o problema de jogadores Não estarem recebendo o progresso correto das ranqueadas Após, né, receber uma Vitória Royale Nas listas de partidas em duplas e esquadrões Então tá aí uma notícia muito boa, né Realmente um bug bem chato que tava acontecendo E outro bug resolvido é esse aqui, ó Resolvemos o problema que fazer jogadores travarem Ao entrarem em torneios do Fortnite Baseado em equipes, né Então, né, notícia boa é que Epic Games corrigiram alguns bugs Que vêm atormentando a comunidade Desde a última atualização massiva E uma parada que eu quero discutir agora com vocês Uma notícia muito boa, né Que pelo jeito, Epic Games tá preparando algo muito grande, né Algumas coisas muito grandes, quem sabe Né, pro final do ano Olhem só o que o Janzitz falou aqui O Fortnite comunicou a alguns criadores de conteúdos selecionados Que o outono e inverno desse ano, né O período de setembro a dezembro Será um momento muito importante para o jogo Nós preparamos o conteúdo do jogo para você Como nunca antes Então, fique animado de ser Epic Games A esses criadores Então, muita gente já tá começando a especular Do que pode ser, né Que vai ser lançado nessa época Com certeza vai ser o lançamento de alguma coisa grande Né, já teve o Criativo 2.0 Que acho que foi o principal lançamento aqui desse ano Acho que não vai ser algo nesse nível Mas quem sabe, né Vai ser alguma coisa muito importante também Muita gente tá falando daquele modo RPG Que foi vazado há um bom tempo atrás E, tipo, faz sentido essa teoria Vocês não concordam? Porque, olhem só O modo RPG pode trazer muitas coisas interessantes Para criadores de conteúdo Então, por isso, Epic Games comentando, né Que, tipo, pros criadores ficarem animados Porque vão poder fazer muitas coisas O modo RPG é possível, né Tem vários tipos de criação nele E outra coisa que indica isso É que, tipo, teve o lançamento do Criativo 2.0 Então, pode ser que a Epic Games Tava planejando lançar esse modo RPG Somente depois do Criativo 2.0, né Pra usar as ferramentas do Criativo Novo Ali e tudo mais Faria muito mais sentido, de fato Essa teoria faz sentido, na minha opinião Muita gente tá falando Evento ao vivo Alguma coisa assim E eu não acho que seja essa a pegada Se a gente parar pra pensar A Epic não vem fazendo muitos eventos ao vivo ultimamente Eu acho que mudou um pouco Essa direção, né Vou dizer assim, por parte da Epic Mas muito por conta, né Também aí do lançamento De novo capítulo Sempre vai ter final do ano Aí chegou o Criativo 2.0 Né, agora também, né Pode ter esse lançamento do RPG E lembrando que esse período De setembro a dezembro Vai ser lançado a nova temporada E provavelmente o capítulo 5 Né, também vai chegar no finalzinho do ano E eu acho, né Que eles estão falando sim De alguma coisa grande, né Que vai além do lançamento De um capítulo novo Mas enfim Fica à vontade pra falar a sua teoria A sua opinião sobre isso O que será que a Epic Games está preparando A teoria do RPG Pra mim é que mais faz sentido Né, mas claro Pode ser qualquer outra coisa Então fica à vontade Pra deixar aí embaixo também Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pros seus amigos, né Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes do jogo Né, tem desafios pra fazer Com relação às novas skins De The Witcher que chegaram, né Pra pegar três recompensas de graça São recompensas simples, né Eu sei Mas muita gente gosta De colecionar tipo de item exclusivo Então, né Aproveita Tem dez dias Para estar resolvendo Aí na conta Então é isso, mano Zaquel Abraços E vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui